Porque com esses caras é pouca ideia Aê, palma o seu cú no cú do Orochi Do Pelé e da Mariléia Ali é a descrição Aê, palma o seu cú do Orochi 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 E eu te garoto de vaga no pau duro, com tamanho escuro, puro. Eu abasino o tempo duro. Muita vida é muito leve que eu não vai nem almoçar. Tá ligado o remo até de manhã. Suro ficou no avão quando eu vi a chota preta da tua irmã. Eu não tenho irmã e eu sou esperto. Cozinho do faiá piscando, só tem uma galinha em mão de um. Cozinho do faiá piscando, só tem uma galinha em mão de um. Cê não tem um não, não vai ser lógico. Porque aquela babuína que fugiu do seu lógico. E o bambuína, não vai passar todo de pai e de Red. Eu, babuína, eu gosto da Cruella. Babuína, vaga o lógico pro grande. É a mãe do faiá. Fai, se futeu, hoje ele foi matar você. Tua mãe é gorda, eu não me engano. E ela tomava em um bigode lá e vindo pra essa pezinha. Eu vou pegar na sua mãe, olha só, vou adiante, o peito da sua mãe aqui, o pico lá no tanque Mata não, eu tô falando, o pico vai crescer, e eu te mato nessa improvisação Pega sua rima junto com os peitos da sua mãe que tá no chão Mata não, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando, eu tô falando Eu vou te perguntar em inglês, don't you high, don't you high, don't you high Não é o dinheiro trouxe, vai dançar forró, de onde tu high, don't you high, de a casa da tua irmã, da casa da tua ro É don't you high, te linta nessa puta que se paga, vai tranquilo Minha avó, nesse instante, na casa da minha avó, tava chupando meu avô, igual o mirante Você vem do DF, meu parceiro, pra poder mamar a voz Eldin é vacilão Esperou os caras de Brasília só pra porra dar um botão Você passa de chupar uma rola Chupa a rola, Eldin Você é um baita Aí, parceiro, sangue bom Eldin te prova que é o rei da gastação Sabe por que você vai chorar igual viúva E se começar a chover piroca, bota o cu de guarda-chuva Essa é a mais antiga que eu tava comendo sua vó em São Gonçalo Essa é ruim para caralho, até o talo Com alegria, diferente de poesia, pra mostrar a sintonia Olha só, irmão Eu chego no cano, ela fez papo com o capeta e no capeta derrubando Olha só, irmão Eu quebro na ideia Quando ela foi pro inferno, o capeta saiu de férias Eu represento Minha veia é muito feia E tá ligado o mano que eu tenho aqui na veia Eu represento E esse é o relato Ela tem tanto cabelo que tem dread no sumaco Mas tá tranquilo E eu não enrola Mas ela é bem esquisita e ainda é carambola E aqui eu rimo sem vexame A mulher parece um camelo, cocudo igual de Notre Dame Pai, eu te amo Não tem problema não Eu me conheci numa manada favela Minha mãe é feia e horrorosa Mas eu tenho orgulho dela Tem que ser aqui Nunca paga pra ver Eu sei que não tem orgulho da sua e nem ela tem orgulho de Notre Dame Mas essa é a parada Minha mãe olhou pro espelho e aconteceu da pegada Eu sei do que você falou, meu camarada Mas quando você olhou pro espelho o reflexo da foi paulada Vai fazer Agora que a sua casa cai O cara é de bom O cara ficou decorando esses ataques durante toda a semana Segou ali no cantinho, uma balada dançou Mas fala que a bruxa bateu com o cara não toma voz O cara só tem, ninguém é só engraçado Mas tá de bom Já que você é meio retardado Tá lindo pra lá e pra cá Bem sequelado Mas tá de bom, irmão Não, o trovo não é nada Mas você fala que a minha mãe não tem problema Mas tá de bom, irmão E só estreta a gema Você fala o que quiser Tá tudo bem Tô zen de falsidade Porque quando você cola lá Ela te trata bem Eu podia falar as verdades Na moral Mas eu posso a habilidade Se o leite tivesse de ser ele ia ver a manha A mãe dele é caber e também é caber O raio 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 Eu acho que isso é um dom É um cabelo com papel creposo Você tem que ver De que limita pra caramba Mas tá de bom, irmão Isso tá bacana Tem a puta pra mulher Você sabe É a habilidade Pode falar isso da sua sogra Coisa é verdade Mas não é me verdade Irmão Quem Deus faz Sabe de que eu Pode me não O seu pai O seu pai é corajoso, irmão O seu verdadeiro É tipo o Wilson Jorge Gosto de um dragão guerreiro É tipo o Wilson Jorge Agora pode atacar na paz Rapaz Igual isso de Redigora Você vem com sua deconata Que eu faço tudo na hora Tu queria falar da putaria Mas Eu te posso trocar no lar Levanta a mão Quem já comeu aí E valeu seu trago Se você não sabe Eu chato Me aguento Você vem com sua deconata Você vê como você é um merda Na vida e na improvisação Essa galera já morreu MCBK não É só mais coisa Pode te botar no chão Você é trouxa E nunca vai conseguir ver O primeiro foi E depois eles entraram lá no coteiro Não é doce no fundo Eu só ia acabar Os moças Só mais ou menos Eles entraram no coteiro Tu tava cheirando porra Já os dois irmãos Mas tinha sua prima e sua droga Não é doce no fundo Eu só vou me arrimear né Tocicam 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 Eu preciso falar que eu fiz um filme ou na tua vez Tocicam Não tô nem caminho Vim para Javis Eu te confango Entendi Não Tem filme ou na minha vez Canuzos que estão assim Então pega aqui no canuzo de mil Que eu sei Tá grande Eu tô doceko Nem rima é eterna Primeiro buraco Nem eu que saiu É porque você nunca viu Suíma Ae, pra mim, falei que é vacilão, fico comi a prima dele, botei uma perna, outra, saí em outra dimensão, fico comi, você está de sacanagem, veja como que no cristal, o joelho que te mata, que é a kamikaze, pra ver como é que manda o seu ossário, comi sua prima, saí nalha, ué, nalha dentro de armário, ele tem de corra nenhum, mas isso que o joelho tá te falando, Tu é babaca, função, e pra mim você vai ficar pangando, ah, eu rimatei na Vivaçu, mentira, tu vai visitar sua família, tu rimatei a África do Sul, Você é fraco, tal, James, pra mim a tua mãe é tipo, o polo da cereja, pulei no cu dela, pu, sai em outro planeta, caralho, olha como se vai ficar, o bravo não dá louco, melhor eu, se sai em outro planeta, você é fraco, aí tu visitou seu primo César, lá no planeta do Imacato, ivaldo, você é fraco, precisamos passar, Jesus é larroha, é o seu namore do paleta das víclimas cacuas, todo mundo dando bem-vindo, chegou aí, sorrowou seu muscles, blame é fi, canem ela Biago, pode ir de café muito, al menos isso, active aí, Clem said, join MC, nessa jornadação, porque esse papinho saiu daqui, Joelаф, isso aí eu to te dizendo, admitting que o papinho está me ropeinho com saco real, pra ele ir feita para você, Senhor é um casar, olha só, só de cibre se prendue na porra do meu sipo, Me dá um se imitando Eu não dache o patrinho ainda Eu não sou padrão Mas o irmão tá me estertando Você tázão Mas eu comando um macaco A xícita da sua irmã Pelo eu me deixando Qual esse vínculo é pro tempo pra mim O que eu não fazia ri? Pode comer a mim Irmã César Eu me estou no charpanho No ano 9 Eu juro que eu venho a chutar Eu falo pra tu Segue perseguindo Vou levar o seu dinheiro Colocá-me por isso Melhor Você usar no ano Vou falar da sua mãe Respeito ela Eu vou falar da sua avó Não, melhor eu falar da sua avó Que a avó é do pacaraca do rapaz Ele era o grande soldador